Cinco anos de idade, tive poliomienite. Fiquei em coma profundo durante um ano. Fiquei com algumas sequelas. O reino me ajuda bastante, além da minha saúde e do condicionamento mesmo. Meu nome é Sérgio Oliveira, sou o presidente da Associação de Remo Salvador, também preparador físico da equipe paralímpica de Remo. O projeto Remo Sem Fronteiras é desde 2000, então são 13 anos de projeto. E o objetivo maior do projeto Sem Fronteiras é justamente atender essas pessoas que precisam de um trabalho físico para melhorar a autoestima dela, a qualidade de vida através dos postos, que é uma ferramenta muito importante para esse trabalho. Então aqui a gente considera todos os nossos alunos como uma família do Remo. Meu nome é Cláudio Mota, sou o treinador da equipe da Associação de Remo Salvador. Eu sou aquele cara que busco, falo, cobro, exijo e também eu entendo as dificuldades, mas também a perfeição tem que acontecer. Em pouco tempo, em menos de três anos, eu consegui uma grande vitória. Foi ser chamado pela seleção para fazer uns testes. Comigo mesmo eu pensei, vou treinar, vou continuar correndo atrás desse objetivo, que é as Olimpíadas do Brasil. É o sonho de todo atleta, todo atleta para o olímpico. A nossa história de conquistar títulos, isso faz parte do caminho que nós fizemos aqui. E fomos o medalhista na primeira Olimpíada que o Remo participou em Pequim. Para mim, foi uma das melhores conquistas na minha vida. A Vitória Inox chegou na nossa associação e está me dando mais uma gestão de ânimo. Não sei dizer se eu vou conseguir, mas eu vou lutar como eu lutei para chegar a Pequim. Eu quero a medalha de ouro, não para dizer que eu sou o melhor e nós somos os melhores, mas porque eu prometi isso ao meu pai, que hoje não está comigo, mas eu disse a ele que um dia eu vou conquistar essa medalha. Eu tenho mais de agradecer a Vitória Inox por tudo que eles estão fazendo por mim, pela associação, por a gente estar tendo equipamentos de primeiro nível, primeiro mundo, porque nossa busca é essa. Obrigado, Vitória Inox. Vitória Inox.